Olá turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui, hoje é sexta-feira, hashtag sextou. Estamos mais uma vez juntos, hoje é 17 do sete, nós vamos para a nossa Marcas de Oralidade. Nós fizemos aqui essa na roda de conversa, e agora nós vamos para Marcas da Oralidade. Vamos direto para esse assunto, vamos ler juntos aqui? Vamos lá! Marcas da Oralidade em textos escritos. Marcas da Oralidade é a transcrição do falar cotidiano das pessoas na escrita. Nesse caso, o autor, quando escreve uma crônica, por exemplo, vai transcrever um diálogo, não de forma culta, mas sim da maneira como as pessoas falam. As gírias fazem parte das marcas da oralidade, ou seja, ao ler um texto, você deparará com um tipo de linguagem coloquial, aquele que é usado no dia a dia das pessoas em determinado grupo social. São aspectos da fala, da língua falada, presentes no texto escrito. Por exemplo, quando falamos, geralmente usamos abreviações e reduções. Também fazemos repetição de uma palavra, ou de parte dela. Gaguejamos, damos pausa, etc. Tudo isso são marcas de oralidade. Esses aspectos podem aparecer num texto escrito se o autor fizer a transcrição exata da fala de um entrevistado, por exemplo. Veja, a gente pode até chegar a pensar que a entrada do homem pelo estreito de Bering se deu antes das datas que se imagina hoje. Mas é possível que tenha chegado Levas, a partir do Pacífico ou mesmo pelo Atlântico, através do Atlântico. Ou seja, você vai verificar que as marcas da oralidade, ou seja, da fala, ele não, na questão da crônica, ele segue normalmente, em alguns autores, eles seguem a risca. Eles aproveitam a gramática, no caso interno, do seu entrevistado, da própria pessoa, do próprio autor, e ele vai descrevendo a respeito disso. Observou aqui, no caso das nossas últimas linhas, que ele fala coisas normais, por exemplo, da questão do gaguejar, por exemplo, o né. O né é uma coisa que, se nós formos transcrever ele para a nossa língua portuguesa, seria não é. Mas no nosso dia a dia, dificilmente eu falo assim, não é, não, nós abreviamos, né. Por exemplo, eu passei a minha infância, uma parte da minha adolescência, morando em uma cidade do interior, onde o normal era eu falar com alguém e a pessoa falava, você vai fazer isso? Vou falar, você vai fazer isso. Você vai fazer isso? E assim vai, às vezes em um grupo social, em uma região, isso pode acontecer, tudo bem? Então, leia esse texto que está falando aí, dessa marca da oralidade, e aí você vai perceber que há muitas marcas da oralidade, no caso aí uma mulher que está descrevendo, tudo bem? Aí você faça as atividades, que está aí na página 67 a 69, detalhe, não esquece de colocar a data, tudo bem? Bom final de semana para você, se cuide bastante, brinque bastante, mas estude. E a mensagem de hoje é, o homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro e depois usa o dinheiro para reconquistá-la. Quem disse isso foi o Confúcio, filósofo chinês. Bom final de semana, um abraço virtual e até a próxima. Olá, sétimo ano, espero que seja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo se cuidando, espero que esteja aprendendo também bastante aqui pela internet. E como já começamos, já fizemos na aula anterior, revisão para esse bimestre, para essa aula, perdão. Hoje é aula relativa dia 17 de julho e nós vamos fazer a segunda revisão do bimestre. Então, você pode acompanhar entre a página 70 e 72 do livro. Então, abre lá o livro, vamos começar. Nós vimos operações com números inteiros, vimos a suma e subtração, vimos a exaustão nesse bimestre e estamos aí fechando essas aulas. Gente, nessa parte do livro a gente vê as propriedades que as operações podem ter. Então, acompanhe aqui a lista. Primeiramente, fechamento, onde a soma algébrica de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Comutativa, onde uma soma algébrica, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Associativa, onde mesmo associando as parcelas de maneiras diferentes, a soma não se altera. E o elemento neutro é o elemento que não altera o valor do resultado. Então, a gente vai aqui para uns exercícios que demonstram essas propriedades. Vamos começar com o exercício 3 da página 80. Ele pede para determinar de duas maneiras diferentes as somas abaixo. Eu separei o item A, que tem o mais 24, mais menos 57, mais mais 36, menos 19. Então, a gente tira do parêntese, fica dessa forma. Ao realizar da forma que a gente viu na última aula, nas últimas aulas, subtrai o sinal do maior, quando são diferentes, some e conserve o sinal, quando são iguais. Sinal do maior, fica menos 33, a operação do 24, menos 37, fica 17, a operação do 36, menos 19. E aqui, subtrai e sinal do maior vai ficar 16. A mesma questão, escrita ali do lado direito, resolvida de modo que a gente troca a posição de alguns dos termos. Trocamos ali o 57 e o 36. No final, 24 mais 36 dá 60, o 57 menos 19 dá 76. Subtrai e sinal do maior, e o resultado é menos 16. Essa é a comutatividade. Estamos representando aqui a comutatividade. Na questão seguinte, um exemplo, determine de duas maneiras diferentes as somas abaixo. Então, aqui tem uma soma, menos 19, mais 15, menos 3, mais 8, menos 11. Ela está aí. Item A, item, né? O que acontece? Na linha seguinte, a gente coloca uns parênteses só para delimitar, para fazer a operação mais determinada, né? De um jeito mais próprio. Então, o menos 19, mais 15, fica menos 4. E o 8, menos 11, ficou menos 3. E o menos 3 do meio só repetiu. E agora, tirando do parêntese e resolvendo, fica menos 10. A mesma operação, está ali, do lado direito. Olha como é que ela foi resolvida. Dessa vez, só um parêntese ali, né? Entre o menos 15, menos 3, mais 8. Que resolvido ficou 12, mais 8. Que resolvido ficou 20. O menos 19 do início foi repetido. O menos 11 do início também foi só repetido. Então, na hora do menos 19, mais 20, deu 1 positivo. E o menos 11 deu menos 10. O mesmo resultado. Então, aqui a gente viu a associatividade. A gente pode associar da forma que for mais conveniente para nós. E não muda o resultado. Segundo a propriedade vista. Exercício 4 da página 81. Pede para calcular somas algébricas. Aí, aqui a gente tem o exercício A. 1 menos 5 mais 0 menos 9. Ao tirar do parêntese, fica 1 mais 5 mais 0 mais 9. Aí fica 6, que é 1 mais 5. 9, que é o 0 mais 9. E o resultado é 15. Note que o 0 não alterou ali o resultado. Então, essa propriedade é o elemento neutro. O 0 é o elemento neutro na soma algébrica. E agora, que nós vimos tudo isso, né? A propriedade do fechamento, você pode ter se perguntado. Quando foi que foi vista? Ora, o tempo todo. Porque sempre que fizemos operações, nós tivemos como resultado números inteiros, né? Nunca aparece um número diferente de um inteiro. É sempre inteiro. No fechamento é isso. Qualquer operação que eu coloque, só vai sair números daquele conjunto. Tudo bem? Então, gente, aqui uma lista de exercício. Já foi pedido em outros momentos. Mas aí, de novo, segunda chance para você fazer. Espero que você acerte tudo. Vai lá nas páginas 70 e 74. É do livro didático, não é do livro de atividades. Espero que você não tenha dificuldade. Sétimo ano, agradeço a sua participação. E até a próxima aula. Olá, sétimo ano. Vamos, então, continuar o nosso conteúdo aí de história, né? Falando sobre os povos do Brasil. Na nossa última aula, a gente viu aí a cultura, né? No caso, a religião. Falamos um pouquinho da religião, da crença deles e da cultura. Lembra que eu falei para vocês na nossa última aula de história como é que era a crença deles? Eles cultuavam muito as relações da natureza, do meio natural. E aí, eu falei para vocês, né? Sobre a questão das guerras. É uma das crenças que eles tinham que, além deles capturarem o inimigo, eles comiam o inimigo deles, né? Então, isso aí foi o quê? É uma cultura que eles tinham com os antepassados. Eles acreditavam que comendo a carne do inimigo, eles estavam o quê? Eles estavam, além, recebendo a força desse inimigo e também vingando aí a morte dos seus antepassados. Então, uma coisa bem interessante aí, né? E aí, eu passei para vocês a atividade da página 64. Na página 64, vocês iriam procurar aí no caça-palavras, né? No caça-palavras, circular o nome de seis exemplos de elementos encontrados entre os conhecimentos tradicionais indígenas. Aí, nós temos os desenhos, a semente, o que mais? A medicina, os medicamentos, o que mais? As artes, os jogos. São alguns elementos que nós temos hoje, atualmente, que vieram dos indígenas, certo? Continuando aí a correção da página 65, a primeira questão. A população indígena e o desaparecimento de um grande número de povos, com eles de suas línguas, é importante que refletiam o quê? Sobre o fato de ainda haver povos em qualquer contato com os indígenas, mesmo numa época em que o mundo parece estar totalmente conectado. Hoje em dia, nós temos ainda muitos povos indígenas desconhecidos aí em todo o Brasil, vamos dizer, em todo o mundo. Existem muitos locais onde tem povos indígenas que são desconhecidas das suas origens, onde nós aqui, a sociedade, os pesquisadores, não tem contato, né? E a questão 2 aí, os errados, os povos tinham características diferentes, assim eram diferentes das línguas faladas, né? A questão B, a afirmação está errada, por quê? Entre as comunidades indígenas, as divisões eram feitas com base no sexo. A afirmação está errada também. A questão C, porque os produtos do trabalho pertenciam a todas as pessoas da aldeia e eram distribuídos entre elas, uma vez que todas as pessoas participavam da produção. Certinho, meus queridos? Na correção da página 63, questão 3 aí, né? Na questão 3, ele está pedindo para você completar os quadros, né? Complete os quadros com as cruzadinhas das palavras, né? Então, vocês vão fazer o quadro e depois completar as cruzadinhas. Os povos que não foram cristianizados desde a chegada dos portugueses, eles são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. Os ritos de passagem são cerimônias que marcam a mudança de um indivíduo ou de um grupo, de uma situação social para a outra. O cotidiano organizado com base na aldeia da existência dos espíritos, em todos os seres, é explicado por meio de lendas e mitos. Um personagem importante para a religiosidade é o pajé ou xamã, né? A pessoa mais velha, que tinha mais conhecimento. Diversos povos construíram suas aldeias com esculturas para proteção contra ataques como os paliçacas e fossos. A guerra era interpretada como um elo, com o passado comum e com os antepassados. Um dos elementos da guerra que surpreenderam os europeus foi o rito da antropofagia, né? A comer a carne humana. Muitos povos acreditavam que ao comerem o inimigo, estavam incorporando sua coragem. Olha só! Então, isso aqui foi algumas questões que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Vocês podem estar lendo o livro de vocês também, ok? A costumes, tradições, as crenças e as guerras, né? Algumas características, a antropofagia. E por hoje é só. Finalizando o nosso conteúdo aí. Muito obrigada e até semana que vem. Olá, Sétibano! Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Espero que esteja todo mundo se cuidando. Hoje é aula de empreendedorismo. Aula relativa ao dia 17 de julho. E nós vamos continuar falando sobre economia criativa. Nós começamos isso na aula anterior. É um setor muito interessante do conhecimento com relação a empreendimentos. Acho muito interessante que você conheça. Espero que eu esteja falando com o próximo grande empresário de Porto Velho ou do Estado. Quem sabe do país. Então, aqui eu vou colocar um leque de opções. Vamos explanar bastante sobre ramos criativos da economia. Onde você pode botar a caixola para trabalhar bastante. Então, acompanha no telão. Em 1998, surgem as primeiras definições de economia criativa. Que mesmo hoje ainda é tema de debate e constantemente são alteradas. Chegam a ser descritas 13 setores, né? Na aula de hoje vamos ver alguns desses segmentos. E o primeiro é a mídia. Aí nós temos a mídia audiovisual. Com conteúdos em vídeos, programação televisiva e transmissão em geral. Editorial, livros, revistas e conteúdos digitais. Então, assim, essa própria aula aqui, ela só acontece para você por conta disso. Por conta da mídia audiovisual. É um conteúdo digital online para você ter acesso e aprender um pouco mais. Não só essa aula, como tantas outras. Então, é um setor interessante para se atuar. Não sabemos como o mundo pode ficar a partir desse período de pandemia. Então, é um setor interessante aí que você pode já pensar a respeito disso. O consumo. Design, moda, arquitetura e publicidade. Lá no design, produtos, conteúdos gráficos e multimídia. Na moda, desenho de roupas. Na arquitetura, edificações. Especialismo, desenho de ambientes, planejamento de espaço. Está muito em voga isso. A questão de móveis planejados e tudo mais. Publicidade, criação de peças, marketing, pesquisa de mercado e organização de eventos. Tudo isso aí vai mexer muito com a criatividade. Todos esses setores são setores interessantíssimos para se atuar. Então, para você aí que gosta de festa, pode trabalhar em organização de eventos. Para você que gosta de moda, de roupa, você pode ser dono do seu próprio ateliê. Com relação a designs e arquitetura, você que é desenhista, você que gosta de projetar, gosta de brincar com papelão e caixa. Nossa escola tem muito dessas atividades aí, onde você recorta algo e recria. Então, você já está treinando para ser aí um futuro arquiteto, né? Um desenhista de ambientes. No próximo assunto, no próximo item, nós temos a cultura. Então, as artes, o patrimônio, música, artes cênicas e expressões culturais. Então, aí entra também um pouco da produção televisiva. Por que não, não é? Nós temos ali na arte, patrimônio, museologia, produção de cultura e patrimônios históricos. Na música, gravação, edição, criação e interpretação musical. A música nunca sai de moda, né? Todo mundo gosta de música. As artes cênicas, atuação, produção e direção de espetáculos. Então, se você juntar os dois ali, músicas e artes cênicas, é um ambiente que tem denominadores em comum e que rende algum lucro para quem investe pesado, né? A gente sabe que muitos músicos são riquíssimos, né? Assim como alguns atores são riquíssimos e assim como muitos produtores também captam muito recurso da economia atual. Expressões culturais. Artesanato, folclore, gastronomia e festivais. É um... Isso daí já é pouco explorado. Mas é um ambiente onde você pode atuar. Onde você pode, dependendo do seu talento, trabalhar aí também, né? Gastronomia, as pessoas estão aprendendo a apreciar novos sabores, né? Então, é um... É uma fonte de renda. Na tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, né? Investigações acadêmicas, na biotecnologia, bioengenharia e pesquisas laboratoriais, na tecnologia da informação, softwares, desenvolvimento de sistemas e robótica. Aí, para você que é nerd ao extremo, pode atuar nessas áreas. São muito boas e rentáveis. Contudo, não basta que a atividade esteja ligada a estes setores para que necessariamente esteja no âmbito da economia criativa. Embora não haja uma definição formal da relação entre a dedicação a funções criativas versus funções mecânicas ou burocráticas, uma atividade é considerada parte dessa indústria quando há caráter de inovação, pioneirismo e geração de valor para o produto ou serviço. Ou seja, você tem que fazer com que o produto tenha capital agregado. O que é esse capital agregado? É aquele diferencial que vem da sua ideia. Uma marca nova, uma forma nova de mostrar aquela marca. Aquilo dali é capital agregado. Para a arte, uma dança diferente. Michael Jackson foi inovador quando criou a dança dele. Aquela dança não tem nome. Os passes são deles, é tudo dele, é tudo inovador. No esporte, sempre tem um atleta que consegue fazer algo diferente dos demais. Se destacam. Também na tecnologia, quando você traz algo novo, uma forma diferente de usar um telefone celular ou um computador, você está colocando sua criatividade ali e agregando um determinado valor àquele recurso, àquele aplicativo, àquela função que o aparelho pode vir a ter. Então, a criatividade está em todos os setores, na arte, na tecnologia e muito mais na criação de ambientes de interiores, na arquitetura. Então, você pode trabalhar bem a sua criatividade, pode ir pensando a respeito do que você gosta. Não é cedo demais para você, você do sétimo ano, começar a pensar nessas coisas. Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa para você, sétimo ano. Agradeço a sua participação. E até a próxima aula. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto